E aí galera, como é que vocês estão? Firmeza? Vamos aí naquela malhação matutina nas barrinhas da prefeitura você tá ligado? Queria falar aqui pra você que se inscreveu no canal por último aí, antigamente quando eram pouquinhos inscritos, pouquinhos eu digo, 15, 12 eu entrava e falava, bem-vindo você décimo inscrito seja bem-vindo no canal, é de coração mesmo, e agora já tá 300 e poucos cara, e eu parei de fazer isso falei que eu nunca ia parar, mas tá eu aqui, ó, muito obrigado pela sua inscrição, esse canal é mesmo pra falar de Deus, mostrar que eu tô aí tô desempregado, mas tô motivado na minha fé, na minhas lutas nos meus sonhos, e pra você acompanhar e talvez você se identificar com um dos sonhos, porque são vários e você entrar comigo que aí tem dica, motivação nós pode trocar uma ideia, tá? tamo junto, muito obrigado mesmo de coração e hoje vamos aí pra um treino aqui nas barras, tô tentando ficar bem fitness, tá ligado? com saúde, mas eu tô tentando mandar na calistenia é, curta a calistenia então nós vamos de buiá nas barras hoje aí, vai se ligando aí tamo junto família, é nóis! Tchau! 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 É, dá uma fatigada, mano hoje tô tentando intercalar dois exercícios eu vou fazer pequenas séries de quantos movimentos eu aguentar fazer então eu não tô mostrando pra você fazer igual eu tô mostrando o que eu faço mas se você quer testar como é que é dá uma inchada vai atrás aí da sua casa sei lá anda numa pracinha sempre tem uma dessas barras da prefeitura e eu tô enrolando aqui conversando eu tenho que ir lá não pode descansar não tchau! segundo exercício de barras holandesas aquele exercício ali é bom é bom para o peito com antebraço eu fiquei com o antebraço durão gordão tava doendo até antes de ontem vamos aí vou fazer esse corte e já passo para o exercício vamos lá o 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